Olá, iniciamos agora mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema atualíssimo e que vai continuar atual no próximo ano, nós vamos falar sobre dengue, até quando? Não vamos esquecer que Campinas foi assolada por uma epidemia de dengue neste verão de 2013, que atingiu quase 50 mil pessoas. Dez pessoas com morte comprovadas pelo mosquito, picadas pelo mosquito Aedes aegypti. Campinas se transformou num grande hospital de campanha de guerra, parecia com gente espalhada pelos corredores, espalhada no meio da rua, uma coisa, muita gente com problema sendo mandado para casa com soro. As cenas são trágicas de Campinas. E sempre lembrando que isso daí é crônica de uma morte anunciada, porque a vigilância sanitária já tinha previsto em 2013 essa epidemia. E disse que precisava mais gente para combater o Aedes aegypti. E isto parece que não foi feito. E Campinas sofreu isso, acho que foi o maior número do Brasil todo, porque São Paulo chegou a ter 10 mil, mas acho que o maior número foi Campinas. Não teve um número tão grande, tão expressivo como a cidade de Campinas. Esperamos que este fenômeno não volte a acontecer no verão do próximo ano, 2015. Bem, e para conversar com esse tema, aqui comigo, encontro-se aqui nos estúdios da Rádio e Televisão da Unicamp, o Carlos Fernando Andrade, que é ecólogo e professor titular do Instituto de Biologia da Unicamp. Temos também o Ovando Provate, que é biólogo e coordenador da DENG da região norte de Campinas. E o Zé Maria Guzman Ferraz, lembrando que ele foi pesquisador da Embrapa, também foi membro do CTN-Bio, que é o Conselho de Biosegurança do Ministério da Ciência e Tecnologia. E agora que o Zé Maria aposentou, ele está no curso de pós-graduação da Federal de São Carlos, da UFSCar. Eu sou Marcos Zizosoro, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bom, eu vou lançar de novo essa pergunta para vocês aqui, é o seguinte. Afinal, depois dessa epidemia que nós tivemos, esta crônica de uma morte anunciada em 2014, com 50 mil casos de DENG em Campinas, o que nós prevemos para 2015? Quem quer começar? Carlos? Pode ser. Marcos, é interessante essa história da anunciada. Eu fui convidado há 10 anos atrás a dar uma palestra aqui na Unicamp, para toda a comunidade da Unicamp, professores, alunos e funcionários da Biblioteca Central sobre DENG, pela professora Lúcia, lá do Instituto de Biologia, que era assessora do reitor na época. Aí ela falou, Fernando, você dá uma palestra sobre DENG? Eu já tinha falado muito sobre DENG até aquela época, eu falei, dou, eu vou te mandar o título da palestra e mandei para ela lá na reitoria. Uma palestra sobre DENG para a comunidade da Unicamp. O título era DENG, você vai ter a sua. Ela me falou, mas Fernando, você tem certeza, esse título que você quer, não era melhor uma palestra, um título diferente? Eu falei, não, professora. E olha, o título tem que ser esse, porque de fato é o que eu percebo, sinto, acompanho, as epidemias têm uma lógica numérica, têm uma lógica biológica, têm uma lógica ecológica, as epidemias vão, vão, vão. Então, naquela época, pipocava a DENG pelo Brasil inteiro, algumas universidades fechavam suas portas e suspendiam suas aulas, como na Bahia, como, por exemplo, em próprio Rio Claro, ou como em Marília, na Universidade de Marília. E aquela, ela só não tinha chegado ainda na Unicamp. A gente tinha armadilhas, a gente sabia que o mosquito estava por aqui, estava faltando aquele começo. Aí ela falou, tá bom, tá bom, você é o pesquisador da DENG, do mosquito, dois mil e tantos professores na Unicamp, você, o mosquito é você. É isso, aí eu falei, é isso. E vou dizer outra coisa, professora, vai ter acho que umas dez pessoas na plateia. Ela, que isso, imagina um assunto tão pungente e ainda com título tão nervoso, DENG, você vai ter a sua, professor, aluno e funcionário da Unicamp. Eu falei, é, acho que vai ter umas dez pessoas na plateia. Errei, acho que tinha um dezoito, dezenove. Então, Marcos, Campinas ficou se preparando, controlando o mosquito e a gente criou, o Wanda acho que pode até explicar isso melhor, porque ele é da vigilância, ele sabe muito bem isso. A gente foi criando uma situação com relativamente pouco mosquito. O serviço era relativamente bem feito. Poucas pessoas contaminadas, portadoras. Uma distribuição do mosquito um pouco... O mosquito tem uma distribuição geográfica, não tem? Tem, e ele às vezes vai um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. A região de Campinas, aqui de Barujeraldo, do norte de Campinas, que foi judiada esse verão, de 2013 para 2014, é uma região muito arborizada, não é muito urbanizada. Então, a gente foi ficando muito tempo sem ter dengue e a ideia era, ah, vai vir, vai vir. E a hora que ela pegar, ela vai correr. Eu não sei, se eu estou exagerando, se você vira... Você que está na vigilância. Eu acho que tem algumas características. Uma das coisas é o modelo. Eu acho que a gente, quando fala em dengue, a gente tem que pensar qual é o modelo de controle da dengue no país. Esse modelo é um modelo, há muito tempo, centralizado no controle do alado, no uso da intervenção química para você controlar o alado. A vigilância, ela é uma vigilância. Nossa vigilância epidemiológica, ela é muito sofrida no dia a dia. Por quê? Porque a porta de entrada das pessoas, na rede, no sistema, é a unidade de saúde local, é o centro de saúde. O centro de saúde. Só que a vigilância, fatalmente, pelo modelo de saúde de Campinas, e o modelo de saúde, eu diria, do Brasil, ela compete com a assistência. Então, a grande demanda das unidades de saúde é a assistência. Assistência ao doente, assistência aos crônicos, assistência em geral. Então, é difícil você usar, você dispor de um recurso para fazer ações de vigilância, ainda mais no caso de dengue, que é uma vigilância que você tem que estar na rua todo santo dia, na maioria das casas, todo o tempo, ser capaz de identificar numa sintomatologia bem fraca, bem frustra, que aquilo pode ser dengue, como pode ser uma leptospirose, como pode ser uma cobre maculosa. Sim, você tem uma semelhança nos sintomas. Há a percepção da comunidade que entende que não precisa dar conta do seu criadouro, do criadouro doméstico, porque na hora que for necessário, o poder público entra com inseticida, entra com aplicação química e tudo vai ser resolvido. Uma parte da população, e aí eu digo aqui da cidade universitária e de Barão Geraldo, que diz o seguinte, aqui não entra na minha casa, primeiro porque aqui não tem criadouro, segundo porque se eu ficar doente, eu tenho meu médico particular, eu tenho minha rede de assistência, eu tenho meu convênio. Aqui não entra o agente que vai ter mosquita. Quem não entra não é um mosca, é o agente municipal que não entra. O morador aqui não deixa o agente entrar. Então existe a questão modelo de saúde, existe a questão cultural, existe a questão do trabalho no dia a dia, a demanda, assistência e vigilância, o quanto de recurso humano que você tem para dar conta disso. E a gente poderia acrescentar mais uma série de fatores que interferem nisso. Felizmente, a gente fala, o município de Campinas teve 40 mil casos e teve 10 óbitos. Isso é fato. Poderia ter tido muito mais se, agora eu estou olhando o lado positivo do trabalho, a assistência das unidades de saúde, que são a grande porta de entrada para os casos de dengue, e foi muito boa. Você vai falar, como assim? O centro de saúde da minha região, o centro de saúde São Marcos. Nós tivemos dengue no Jardim Campineiro, no Jardim São Marcos, na Vila Esperança, no Jardim São Martim, no Parque Cidade, que é uma área de abrangência desse centro de saúde. Norte, né? Tudo norte. Norte. Nós não tivemos nenhum óbito. Nenhum óbito. Na região norte. Mas isso por causa do atendimento na unidade básica de saúde. E a porta de entrada nessa unidade, por que eu peguei essa unidade em específico? Porque a grande demanda, a grande população aí é SUS dependente. Perfeito. Estamos falando de uma área periférica. Não houve óbito. Não houve óbito. Nós tivemos, sim, na região norte, dois óbitos na área de Santa Mônica, em mais de 8 mil casos. Então, a rede de saúde, apesar de todas as dificuldades... Ela deu conta. Quer dizer, ela deu conta. Ela deu conta. Em 40 mil casos, que muito provavelmente foi mais, né? Porque... Foi mais. A cada caso descoberto, talvez a gente perca 9. Exatamente. Nós tivemos 10 óbitos. Não deveria haver óbito para uma doença como o dengue. Só que, mesmo o padrão da dengue, esses anos no Brasil, tem mudado. Não sei se vocês lembram, quando em 98 a gente falava, dengue lembra uma gripe forte. Isso. Dengue não lembra mais uma gripe forte. É verdade. Nós temos dengue com sinais de alerta. Porque, aliás, vem aqui o termo, o dengoso, né? O nosso dengue. Era o dengoso. O termo dengoso vem de quem tem dengue. Aquela coisa de andar mole. 4 dias e 5 dias em casa gemene. Então, mesmo assim, ela segurou. Agora, há problemas. Eu pontuei, antes desse lado positivo, vários problemas. E lembro muito, sempre quando a gente treina agente de saúde ou agente de controle de vetor, a gente lembra, eu lembro do artigo do Fernando, que ele escreveu há alguns anos, dengue é como fazer bolo. É. Que é um grande problema na dengue. É assim. Controlar a dengue é como fazer bolo de bolo. Cidade universitária, 50% a 60% das casas, o agente de saúde não consegue entrar. Você vai falar, e a gente não tem claro se isso é fechado, se a casa está fechada, ou se isso é uma recusa velada. Onde é empregado, ou alguém que está em casa, olha pela cortina e fala, opa, não. Aqui não, porque meu patrão já disse que aqui não. Conclusão. Cidade universitária foi, há vários anos, o bairro de maior incidência na região norte. Na região norte. De mosquito. De mosquito. De mosquito. De criadouros. De criadouros. Outro agravante aqui também, alto índice de moradias com repúblicas de estudantes. Pô, mas você vai de segunda a sexta... E também tem muita piscina aqui também. Piscina, tem muita piscina. Você vai de segunda a sexta e você não encontra o cidadão. Você vai no sábado, ele viajou para a cidade dele. Ele chega no domingo à noite, na segunda já está na escola... Várias casas, quando a gente entra, a gente constata piscinas. Outro problema sério, de novo na cidade universitária, grande percentual de imóveis fechados, desocupados. O cara mora no Ceará, mas tem casa na cidade universitária. Aqui não é um fenômeno só daqui, né? É um fenômeno que pegou no Chapadão, pegou em outras áreas aqui também. O Paulo, no distrito do Pairo Geral, ele é muito importante. Vamos contar, eu queria agora ouvir o Zé Maria. O que você acha do controle da dengue? É possível ou não? Eu acho que é possível seguir a receita no bolo. No bolo de fubá. E a gente começa a inventar coisas que vão trazer um benefício para a empresa, mas não vão resolver o problema da dengue. Então, acho que a gente precisa tomar cuidado com coisas milagrosas que se propõem de repente e que carecem de estudos, carecem de mais aprofundamento científico para poder, de fato, dizer, olha, isso é uma técnica segura, ou podemos utilizar em complemento ao que já existe. Eu acho complicado a gente começar a acreditar em coisas... Eu queria aproveitar a sua presença aqui, porque você foi da CTN Bill, para falar o seguinte, se instalou em Campinas a Oxitec, que é uma empresa que veio da Universidade de Cambridge, não é? Oxford. Oxford, que é uma empresa mãe da Oxford, da Universidade de Oxford, que está associada a algum outro grupo local, que está em Campinas, montou, vamos dizer, uma indústria para produzir um mosquito transgênico da dengue. Quer dizer, ele produz o macho, eu não sei a capacidade... O macho estéreo. O macho estéreo, que copula com a fêmea, e o que vai nascer da fêmea é estéreo. Só que a fêmea continua viva. Mais ou menos. É mais ou menos isso em teoria, não é? E para que tivesse essa aprovação, passou pela CTN Bill. E eu queria saber, aproveitar a sua presença aqui, para falar assim, o que esse mosquito transformado geneticamente, que ele produz 20 milhões por mês, é isto, não é? Por semana. Ele produz 20 milhões de machos por semana, algo assim, e joga na natureza para inocular as fêmeas e diz ele, diz o catálogo deles, que isso terminaria ou terminaria com a DEM. Então, eu queria aproveitar e fazer essa pergunta para você. Eu gostaria de começar lá no processo da CTN Bill. Eu nunca vi um processo tão rápido dentro da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, em termos de chegar, aprovar e estar no mercado praticamente já. Quanto tempo foi isso? Foram dois anos. Normalmente... Isso é muito pouco tempo, não é isso? Pouco tempo, porque envolve pesquisa, não é assim, não é um processo burocrático. Você tem um licenciamento primeiro para estudos em laboratório, depois estudo de campo e depois a liberação comercial. Esses estudos não estão prontos, os estudos finais, então a gente tem que ter o estudo final do processo para poder depois solicitar a liberação comercial. Não estão prontos ainda. Tem relatórios parciais em dois locais no Brasil, Jacobina e Juazeiro. Que é uma região de clima semiárido. Quando vai se liberar alguma coisa pela CTN Bill, pelo parâmetro normal, o certo é que se faça um estudo nos biomas o que vai ser liberado. Nós estamos liberando aqui em Campinas, que é uma região que não tem nada a ver com semiárido. É uma possibilidade de liberar. Agora, mas isso não é um desespero pelo alto número de pessoas afetadas pela doença? Pode ser, mas o desespero você pode levar um tiro ou dar um tiro também no desespero. Esse que é o grande risco. Esse é o grande risco. É uma comissão de biossegurança, mas ela está agindo com o biorrisco. Com o biorrisco. Com o biorrisco. Biossegurança. Tem razão. Foi todo um processo muito acelerado e sem embasamento técnico-científico nenhum. Porque tem vários problemas sérios aí. Nós temos um outro mosquito que o Fernando trabalha também, o Aedes albopictus, por exemplo, que pode ser deslocado pelo aumento no volume do Aedes aegypti, por exemplo. E ele também é um provável transmissor da dengue. Então você tira um mosquito e entra outro. É um outro mosquito que também é um provável transmissor da dengue. E também do chikungunya. E do chikungunya. E outro chikungunya. O que é isso? É uma nova virose. Nova virose não. Uma virose que roda pela África, pela Ásia já há um bom tempo e que está aparecendo agora no Brasil. Apareceu na América Central, no Haiti e com soldados brasileiros que estão servindo e estão vindo para o Brasil. É muito parecida com a dengue. São alguns dias de dores e febre. Uma atralgia mais acentuada, mais crônica. Exato. Mais crônica, mais acentuada. Atenuado. Dengue você tem quatro, cinco dias, uma semana, acabou. Tudo bem. Nós vamos retomar. Eu só queria saber o que era. Aí eu quero que o Zé Maria continue falando sobre essa pressa do CTN-Bio, que se eu for CTN-Risco, não é verdade? Mas ele vai ter que falar daqui a pouco. Vamos fazer um breve intervalo no programa. Voltamos já já com o nosso Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema dengue até quando. E eu tenho o prazer de receber aqui nos estudos da Rádio Trisão da Unicamp, o Carlos Fernando Andrade, professor aqui do Instituto de Biologia da Unicamp, o Vando Provate, que é coordenador de dengue da região norte de Campinas, e o Zé Maria Guzman Ferraz, que é ex-pescador da Embrapa, foi da CTN-Bio e agora também é professor da UFSCar, no curso de pós-graduação. Nós voltamos já já com o nosso programa. Bem, voltamos com o segundo bloco do nosso Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema dengue até quando, né? E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o Carlos Fernando Andrade, professor aqui do Instituto de Biologia, o Vando Provate, que é coordenador da dengue na região norte de Campinas, e o Zé Maria Guzman Ferraz, que foi pescador da Embrapa e da CTN-Bio, membro da CTN-Bio. Queria retomar com você, Zé Maria, nós estamos falando da pressa em aprovar a entrada da Oxitec aqui em Campinas, sendo que só tinha, na verdade, uma experiência comprovada que era no semiárido, não era isso? Correto. E o que que isso pode acontecer? É, o problema é que essa experiência lá também, eles observaram a redução do mosquito, mas não foi observada a redução da doença, pelo menos não tem dados. Quer dizer, e essa lógica é muito maluca, que tem um trabalho... Ele reduziu o mosquito, mas não a doença. Não fizeram, não foi feita a formação. Ah, não teve estudo da redução da doença? Não teve estudo. Esse é que é o grande jeito. Pois é. Uma coisa básica, né? Básica para se trabalhar. Agora eu estou entendendo. Agora eu entendi melhor. E tem casos de estudos feitos fora do Brasil, na Malásia, né? O que mostra que a redução do mosquito da dengue pode levar a aumento da incidência da dengue. A redução do Aedes aegypti pode levar até, em estudos que eles fizeram, até em 40%. Ou da gravidade da dengue. Da gravidade da doença. Incrível que pareça. É meio complicado. Eu tenho chamado essa técnica dos mosquitos transgênicos, que não são mosquitos estéreis. Ela é baseada na técnica de insetos estéreis, liberação de machos estéreis. Mas não é, é um pouquinho diferente. Mas enfim, é baseada, o funcionamento é parecido. Mas eu tenho chamado, Marcos, de uma técnica, de uma proposta ignorante. No sentido de ignorar, de não saber. Sim, sim. Então uma série de coisas vai virar um produto comercial a ser vendido por uma empresa que tem uma fábrica e que fabrica, a ser comprado pelo dinheiro público. Não é você ou o morador, ou um cidadão que vai comprar. É uma empresa que já entra com o comprador assegurado, não é isso? É, ele pretende fazer contratos com a prefeitura de Campinas, Sumaré, Americana, Hortolândia, ou Juazeiro, na Bahia. Tudo bem. Como você disse, com esse medo todo da dengue, né? Esse fantasma, né? Sim, é porque nós estamos vivendo assombrados com a dengue, o Brasil todo. Eu acho que aí o Vando não é só Campinas, né, o Vando? Não. É o Brasil todo que está assombrado com a dengue. É, e o prefeito diz, eu preciso fazer alguma coisa. Tem uma empresa que vem de Oxford, que vem de Oxford, vendendo alta tecnologia num mosquito transgênico, vou comprar. Mas a técnica é ignorante porque ela ignora uma série de coisas. Ela ignora, por exemplo, como de fato o mosquito vai funcionar na natureza, em cada natureza. O mosquito na Bahia é uma coisa. O mosquito, o Aedes aegypti tem lá na Bahia, tem aqui em Campinas, tem lá em Buenos Aires. Mas o comportamento dele é diferente? Muda, você tem variações ambientais e ecológicas. Por exemplo, em Buenos Aires você tem muito Aedes aegypti que pica mais pássaros do que pessoas. Aqui em Campinas você tem muito Aedes aegypti que pica mais pessoas do que pássaros. Então essas nuances ecológicas, nós ecólogos, biólogos, ignoramos. Esse fabricante também ignora, mas ele quer vender uma coisa mesmo assim. Então, aí eu vou perguntar, Campinas vai comprar isso? Campinas, ela tem um, felizmente ela tem uma rede de vigilância tecnicamente bem consistente. Antiga e com uma avaliação técnica de tudo o que aparece, sempre bem consistente. Muitas empresas batem na porta da Prefeitura de Campinas. Desde uma venda de um vaso anti-dengue, uma armadilha até um transgênico. Só que isso sempre é discutido, num nível de colegiado. Entendi. A empresa, a única coisa que aconteceu com a Oxitec foi a empresa ir a Campinas apresentar. Bom, apresentar, apresente. Mas isso depois é discutido, é debatido e nunca é fechado. Pode me chamar, hein, se precisa. E nunca é fechado. Também estou à disposição. E nunca é fechado ou encerrado só por esse colegiado também. É um colegiado intersetorial, intersetorial. Ou seja, você vai chamar a gente, experto que entende do... Agora, Wando, é uma pergunta que, como jornalista, não posso deixar de fazer para você isso. Embora vocês estejam preparados, por que nós tivemos 50 mil casos? Por uma série de razões. Essa epidemia talvez tenha começado lá em 2012 e não tenha sido interrompida. Nós tivemos, nos últimos anos, três sorotipos circulando em Campinas. Continuamos com eles. E uma rápida passagem do sorotipo 2. O sorotipo 1 foi a causa dessa explosão. Elevado o número de suscetíveis. Ele não circulava... Ele tem diferenças na... São quatro sorotipos. São quatro sorotipos. Então, você tem um tempo de imunidade. Se você tiver infecção pelo vírus 1, você tem um tempo de... Você fica refratário. Entendi. Alguns meses para os outros, mas você não fica imune aos demais. Entendi. Então, nós tivemos essa circulação. do 1 em 2003, depois do 4, que foi essa epidemia do São Marcos em 2013, depois o retorno do sorotipo 1. Então, a gente percebe, se você pegar os casos de dengue e olhar as faixas etárias, você percebe que não tem muita criança. Ou seja... Não tem muita criança? Não tem muita criança. Ou seja, a maioria da população continua suscetível a esses sorotipos. Entendi. Isso começa a responder em 2015. que é um incógnito. Agora, a gente vai falar. Então, as causas para isso, inclusive os determinantes ambientais. Problema de coleta de resíduo, baixo percentual da seletiva no município e na região. Aqui mesmo na Unicamp... Não sei porque a Unicamp foi... Na Unicamp... E Barão Geraldo foi um problema... Mas na Unicamp... Na Unicamp, Universidade Estalada de Campinas, na entrada aqui desse prédio, tem um saco plástico cheio de água jogado aí fora, bem na porta aqui da TV. Se você for para o HC, você vai ver material de construção, que a Unicamp é um campo de construção o ano inteiro, cheio de canaletão e latão com água. Isso a gente já mostrou para o grupo gestor aqui de Dengue da Unicamp em janeiro, em fevereiro, em março. E não é que o grupo daqui não seja participativo. Aliás, foi um dos poucos grupos dentro de uma universidade que trabalha há vários anos. Sim, globalmente. Mas, culturalmente, as pessoas não estão nem aí. Os estudantes da Unicamp não estão nem aí. Vamos à moradia estudantil da Unicamp. Caixas d'água abertas. Eles resolveram super rápido, felizmente. Mas caixas d'água... Tinha, né? E praticamente 80% da moradia estudantil teve Dengue. É mesmo? Dos alunos, é. Se a gente pegar isoladamente a moradia estudantil, ela foi a maior incidência de Campinas. Se você pegar isoladamente a população que vive lá, dividir o número de casos para essa população, maior incidência. Então, o buraco é mais embaixo. Por que Campinas teve tantos casos? Eu poderia citar mais centenas de razões para você. Qual a perspectiva? A perspectiva é sempre grave. Nós nunca tivemos um julho com uma positividade tão elevada no município. Comparado com os anos anteriores. Tanto é que falaram que ia afetar a copa, você lembra? De casos. De casos. Está tendo casos ainda? Registro de casos? Estamos vendo. Ainda tem registros? Sim. Notificações de casos. Nós não paramos a transmissão. Isso é péssimo. Porque a epidemia, ela não para. A transmissão, ela diminuiu. Óbvio. Não estava chovendo, o número de mosquitos diminui. Mas, ela não cessou. Ela não parou. Não só em Campinas. Na região. Se você olhar o resultado do laboratório Adolfo Lutz, Sumaré continua com caso, Ortolândia continua com caso e por aí vai. Americana continua com caso. Então, a transmissão não parou. Então, qual a perspectiva? Eu vou dizer para você, depende. Você vai falar, depende do quê? Depende de que sorotipo circular. Se entrar o sorotipo 4, teremos uma nova, grande, que ele teremos. Teremos. No sorotipo 4, teremos uma de grande, que é como nada. Que não tem pessoas imunes ainda. Ah, porque não tem pessoas imunes. Se a gente entrar o 2... Só para entender, como leigo, acho que o telespectador... Isso é que nem sarampo. Você teve uma vez, não tem mais? Não. Não. Você fica um tempo imunizado, um período, não é? Isso. São quatro sorotipos. Não é definitivamente. Se você teve um, é que nem sarampo. Você nunca mais vai ter. Então, é isso que eu estou entendendo que o Ovan estava falando. Você teve um, tudo bem. O 4, como você não tem o sorotipo, pode pegar. Se você teve o 1 e o 2, você nunca mais vai ter essas. Mas você pode ter a dengue 3 e a dengue 4. Então, na melhor das hipóteses, você já teve as 4, você nunca mais vai ter dengue. Então, eu queria só pegar uma coisa que fique intrigado, que o Daniel Marei tenha falado dessas coisas, dessas mudanças genéticas, que você tem uma experiência. Quando você jogar na natureza um bicho modificado geneticamente, o que pode acontecer? Não só na coisa dele não procriar, mas... E vocês estão falando que outros mosquitos estão transmitindo a dengue. Não. Poderia. Poderia transmitir a dengue. Não que estão. Que poderia... Então, como é que nós ficamos neste universo, né? Eu só queria fazer uma... Desse tipo de epidemia. Eu só queria entender. Deputado no ponto da prefeitura, foi apresentado a Oxitec, né? Além de discussão com especialistas, eu acho que se a prefeitura for implementar uma coisa dessa, teria que ter uma audiência pública. Sim, sim, sim. Porque nós somos cobaias. Secretaria do Meio Ambiente. É o único país do mundo em que liberou para a população humana. E liberou sem estudos nenhum que a gente está vendo aqui. Não tem uma base científica nenhuma para a liberação. E o único país do mundo. Nenhum país aceitou isso. Nenhum país aceitou isso. A Flórida tem problema de dengue tão, tão forte. Como nós mais tem, eles não liberaram. Porque não existe ainda no mundo todo uma estratégia para se avaliar como é que se comporta, os entes transgênicos dentro do espaço. É por isso que a técnica é ignorante. É muito maluco o que foi feito. Marcos, são 100 países no mundo, 100 e poucos países no mundo com dengue. Se cada um desses 100 países tiver mil cidades com dengue, são 100 mil cidades. Aí, das 100 mil cidades, se Campinas comprar uma técnica dessa, você fala, poxa vida, Campinas é um em 100 mil? Quer dizer, de todo o mundo, só nós que aceitamos essa fábrica? É, no princípio é isso. E agora, esse é o grande problema. E o Brasil é um mercado grande. E o Brasil aceitando, abre a porta para o mundo. Uma cidade importante, como Campinas, abrindo com alta incidência de dengue. E a gente sabe que essas flutuações são muito flexíveis, depende de uma série de coisas. Se por um acaso coincidir com a redução da doença, então isso... Agora, eu acho importante a gente dizer qual tem sido a diretriz nossa. Embora sempre tenha a história do bolo, né? É difícil seguir a receita adequadamente. Mas onde nós estamos investindo? Com a remoção de criador, intervenção sobre criador, intervenção num criador, que para nós sempre foi muito complicado de intervir. Qual é? Que é caixa d'água, por várias razões. Esse é o histórico, é caixa d'água trincada, o cara nunca sobe para limpar. O que mantém agora? O que limpa a caixa d'água. O que mantém, né? Morador não deixa, morador não autoriza. Ele próprio não limpa. Quando chega o agente, o agente precisa, segundo as normas de segurança do trabalho, estar aparamentado com mosquetão, cinto de segurança, capacete. E aí acaba quase que inviabilizando o trabalho. Entendi. O que a gente fez? A gente contratou uma empresa. Uma empresa exclusivamente treinada por nós para subir. Para ver a caixa d'água. Junto com a gente, a gente aponta, ele sobe, sobe, entra no alçapão ou sobe pelo telhado e tela. Caixa d'água por caixa d'água. Você vai falar onde nós estamos priorizando? Onde nós estamos tendo transmissão, junto com a rastão e complementando onde tem transmissão com a aplicação química, que isso a gente não consegue eliminar. Agora, o foco continua sendo intervenção de criadores. Por que é difícil seguir o bolo? Oras, o número de casas fechadas e com recuso. Participação, comprometimento do morador. Mas, só uma pergunta para lembrar. Mas, nesse ano, parece que teve uma lei que obrigou que pôde entrar nas casas. Não teve? São coisas diferentes. A gente teve uma liminar judicial. Uma liminar, perfeito. Que autorizava a prefeitura a entrar em imóveis abandonados, sendo recomendado... Imóveis abandonados, só. Não, imóveis fechados. Sendo recomendado sempre que se procurasse contato com o proprietário. O que a gente fazia? Primeiro que nós priorizamos os abandonados. Por quê? Porque se você usa uma medida dessa para um imóvel, onde o cidadão está trabalhando, você nunca mais entra ali. Você vai ficar dependente de uma liminar judicial para o resto da vida. Ele vai falar, por que entrou aqui? Entendi. O que a gente tenta fazer agora? Deixar uma filipeta, deixar um contato, um e-mail, um telefone para falar, olha amigo, entre em contato com a gente. Primeiro, durante X dias. Se você não entrar, você vai ser autuado. Agora, entre em contato com a gente. Então, porque se você não tiver... Então, isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Entre em contato com a gente. Agora, focamos o uso do chaveiro e a liminar em imóveis, onde você perguntava para o vizinho da direita. Morador, conhece? Não, não conhece. O da esquerda, conhece? Não, não conhece. Aí a gente entrava. Eu me lembro que foi noticiado pela imprensa o caso de uma casa que estava fechada há quase 20 anos. Lá no Chapadão. Aqui no Residencial Triângulo. Não é isso? Eu me lembro que foi até notícia de jornal. Entrada de Barão Geraldo. Entrada de Barão Geraldo. É isso, o caso é assim. E a dengue, ela é cruel, porque às vezes ela depende de poucos criadouros muito produtivos e não de muitos criadouros pouco produtivos. O que é muito produtivo? É isso. É uma casa ou duas. Uma caixa d'água. O quarteirão inteiro, uma casa ou duas, tem um criador ou outro que é bombado para produzir um mosquito, que acabou. As outras 40 casas do quarteirão podem estar arrumadinhas, bonitinhas, mas se tiver uma ou outra ali... Você... Qual que é... Até onde que o mosquito ataca? Ele voa o quanto ele precisar. Então, uma fêmea de Aedes aegypti, ela nasce aqui numa casa. Se tiver pessoas ali, ela fica por ali. Se não tiver pessoas por ali, ela vai andando 10 metros, 50 metros, 100 metros, 200 metros. Aí ela conseguiu sangue, que ela precisa do sangue para ficar fértil e colocar seus ovos. Aí ela vai procurar uma aguinha para colocar ovos. E aí ela é cruel, porque ela tem uma plasticidade, uma capacidade maravilhosa. Se ela começa a achar caixas d'água fechadas, fechadas, tampadas, vasos, não tem, não tem, não tem, não tem, ela vai, vai, vai. Até um, dois quilômetros, ela vai. E ela consegue, nesse aperto, Marcos, entrar, por exemplo, pelo ladrão da caixa d'água, aquele tubinho de PVC que fica lá em cima, para quando estraga, boia, vazar. Exatamente. A caixa está fechadinha, bonitinha. Ela percebe que vem vindo umidade. Ela entra. Ela entra pelo ladrão da caixa d'água e põe ovo. E depois seus filhos saem por ali. Um bicho de 5 milímetros. É, 5 milímetros. Ela acha furinhos. Então, o mosquito é cruel. Agora, presta atenção, tem uma coisa aí que é importantíssima. Você pode ter muito a Aedes aegypti numa cidade, num bairro, se você não tem o doente pela dengue. Então, nos Estados Unidos, o americano, por exemplo, ele pega leve no controle do mosquito, porque ele sabe que é muito difícil. O mosquito é um artista, ecologicamente falando. Mas ele capricha muito no doente da dengue. Então, por exemplo, numa cidadezinha na Flórida, lá, ou no Texas, qualquer médico, no final do dia, passa a mão no telefone e liga para um serviço que nem o do Ovando e diz assim, olha, hoje passaram quatro pacientes aqui com febre no meu consultório. Desses quatro, dois, eu não consegui saber se é amidalite, é uma causa estranha. Pronto. Aí a vigilância vai na casa. Desses que tiveram febre não explicada, pode ser um suspeito de dengue, fecha a tela, pede para ele dormir debaixo de tela e controla o doente. Porque se esse cara... Aí você está certo. Entendi. É um ciclo. Defende mosquito, vírus e ser humano. Se você proteger muito bem um dos três, fechar o vírus, fechar o mosquito, ou fechar o ser humano com o dengue, então o americano, isso é caro, é dispendioso, você precisa muito, consegue se fazer em cidades menores, mas ele trabalha em cima do paciente. Eu vou ter que fazer um breve intervalo agora, mas no próximo ano eu queria perguntar só para o senhor, mas se dengue tem classe social ou não, se escolhe em classe social ou não. Nós voltamos já já com as nossas palavras cruzadas de hoje, que tem como tema dengue até quando. E eu tenho prazer imenso em receber aqui nos estudos da RTV o Carlos Fernando Andrade, da Instituto de Biologia da Unicamp, o Ovando Provate, que é coordenador da dengue na região norte de Campinas, e o Zé Maria Guzman Ferraz, que é a Izembrapa, ICTN Bio e hoje atualmente da pós-graduação da UFSCar. Nós voltamos já já com o nosso programa. Legenda Adriana Zanotto Bem, voltamos com o último bloco do nosso Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema dengue até quando. E eu recebo aqui nos estudos da RTV o Carlos Fernando Andrade, da Instituto de Biologia da Unicamp, o Ovando Provate, que é o coordenador de dengue da região norte de Campinas, o Zé Maria Guzman, atualmente professor de pós-graduação da UFSCar, ICTN Bio. Zé Maria, eu queria deixar, eu fiz uma pergunta no bloco anterior para você responder. O mosquito tem classe social, ele escolhe classe social ou todo mundo tem dengue igual? Felizmente ele é democrático, tanto é que o dólar de incidência aqui em Barão Geraldo, que tem uma população poder aquisitiva, comparado com a periferia de Campinas, melhor. Mas as empresas têm classe social. Por exemplo, você tem um mosquito de classe social que diz que é mais, é um mosquito inglês, um outro padrão que foi incorporado a transgenia nele, que na verdade é um gene resistente ao antibiótico, tetraciclina, e um marcador que ele fica luminoso quando você quer verificar a larva, dá para verificar se ele leva aquele gene ou não. Então tem dois marcadores ali. A gente sabe que quando a gente coloca um gene dentro de um qualquer organismo, a gente primeiro não sabe onde é que esse gene foi inserido, são vários pontos. Ele pode ter um comportamento ou não, ou outro. Eu nunca consigo colocar um gene só, não existe um mecanismo, uma pinça que coloque exatamente o gene, eu coloque uma sequência genética que leva a outras informações. E hoje, a gente tem uma série de estudos mostrando que tem um, se pega o genoma de qualquer ser vivo, 90 e tantos por cento, a gente não sabe qual é a função dele. A gente não sabe, mas ele tem função lá dentro. É tal da ignorância que eu estava falando. Não, a ignorância é nesse sentido, sem dúvida. Então é muito crítico, e estava falando até de águas onde o mosquito prefere, né? Só uma parte, esse mosquito, por exemplo, quando ele é resistente à tetraciclina, nós temos esse antibiótico no corpo, as nossas fezes têm esse antibiótico, porque as criações de frango... Tem antibiótico. Muito. Muito antibiótico. De modo geral, peixes... Às vezes peixes, os peixes também têm... Peixes também têm... Psicultura. Que são a psicultura, a cultura, exatamente. Então as águas individuais que aparentemente não eram um problema, passam a ser um problema também, ou criadores possíveis. Eles sabem que no Brasil, de modo geral, o saneamento básico não é o dos melhores. Bom, isso já está provado que você tem muito antibiótico nas águas comuns, né? Tem, correto. De você jogar no lixo... Então esse mosquito pode procriar no ambiente depois. Tem um estudo feito no... Se não me engano, no Quênia, na África, que depois não era com um gene marcador ainda. Foi feito há mais tempo. Mas depois de colocado um mosquito exógeno ali dentro, com um marcador também, transgê, não era o de tetraciclina. Um ano e pouco depois, foi encontrado ainda esse mosquito na população. Mesmo depois de estar colocando esse mosquito no ambiente. E ele deveria ter sumido. É isso que é a minha pergunta. Quando ele foi feito, quer dizer, como ele deveria copular e sumir, não era isso? E morrer. E morrer. E não é isso que está acontecendo. Não, é o que a Oxitec diz. Olha, deu qualquer problema, a gente para de liberar o mosquito, porque parou tudo. Eu quero vender. Mas e o que ficou? Então, continua na população. A Oxitec diz assim, eu fabrico e vou vender para você. Se der qualquer problema, eu paro. Tudo bem. Agora, além de ele permanecer na população, a gente não sabe como esse mosquito vai se comportar. Se ele é mais competitivo que outro, que o nosso, que o nosso. Não é menos. Porque a gente está por aí. Agora, ele pode ter mais facilidade de transmitir um vírus, por exemplo. Claro. De copulação, a fêmea selvagem, ela não copula uma vez só também. Então, ela pode copular com ele e com outros mosquitos nativos também. Então, os seus estudos básicos deviam ser feitos antes de... E aí você pode estar passando essas... Seguramente. Antes de a população ser cobaia. Eu acho que qualquer lugar que se liberar esse mosquito, nós estamos fazendo a copulação como cobaia humana. Porque não tem experimento sério para isso ainda. E a história do gen é bacana. Que nem o José Maria falou. Você tem um genzinho que deixa ele vermelho, luminoso, quando você vê no microscópio. Tem o genzinho da tetraciclina e tem um gen que é um transposon. Que é o gen que ajuda a juntar, a pegar esses outros dois ou outros e enfiar no genoma. Esse gen transposon é tirado de inseto também. Ele é chamado pelos geneticistas da genética molecular, das transgenias, de um invasor de genomas. Ele invade os genomas dos outros organismos, animais e vegetais. Então, quando eu monto uma fábrica, eu fabrico milhões, que nem 17, 18 milhões, como foram os testes lá em Juazeiro, na Bahia. E libero machos de um mosquito, milhões e milhões de machos, carregando esses genes transposons. Com certeza é uma caixinha de surpresa que eu estou alterando a natureza. E o que vai dar isso aí, ninguém sabe. Ignora-se. Então, portanto, é ignorante. A história da tetraciclina, Marcos, é o seguinte. Como é que a fábrica vai fabricar esse mosquito, produzir em quantidade? Eles pegam uma bacia com água. Isso eu faço no meu laboratório também. Uma bacia com água, põe o mosquito para pôr o ovo lá. O mosquito transgênico, põe o ovo nessa água. Se essa água tiver tetraciclina, e lá na fábrica eles vão fazer isso, vão pôr tetraciclina. Eles põem tetraciclina na água. Eles conseguem fabricar mosquito. E solta o macho. Primeiro, separa o macho da fêmea e solta o macho na natureza. Essa separação já é crítica. É falha, não é crítica. Vamos ser sinceros? Muito falha. É falha. Porque separa por uma peneira, pelo tamanho da... Mas você sabe quando é macho e fêmea? Pelo tamanho, sim. Pelo tamanho. Pelo tamanho, só que tem demorfismo sexual, mas tem diferença de tamanho de um indivíduo próprio. Claro, escapa. Um, dois por cento escapa. Você fala, bom, um, dois por cento é pouco. Tem fêmea no meio, então. É. Fêmea no meio. Correto. É isso que eu estou falando. Quer dizer, você não está ali... Aí é que é o no-org. Quer dizer, você tem a fêmea no meio também que está indo sem querer. Mas é um, dois por cento. Não interessa, mas é um, dois por cento. Opa, é um número grande. Tá. Aí você solta o macho na natureza esperando que ele pegue as fêmeas lá, copule e os filhotinhos vão achar a água na casa do José Maria, na casa do Ovando ou na minha casa, a água que não tem tetraciclina. Mas pode ter. Se, por exemplo, é uma panelinha de comida de gato e lá caiu ração de gato. Tem tetraciclina. Ração de gato tem muita tetraciclina porque é feita com... A própria Oxitec tem um relatório interno que diz que a sobrevivência das larvas chega a 15 por cento se tiver ração de gato. Aí você fala, peraí, então eu estou soltando um mosquito aqui com um gen terminator. Então, mas você não tem uma pesquisa. Eu acho que o José Maria deixou claro que você não tinha uma pesquisa para isso. Mas eu estava entendendo que é só macho. Vocês estão falando que libera essa fêmea transgênica. Mas essa fêmea transgênica é estéreo ou não? Não, não. Não, não. Não, não. É um por cento. Eles dizem que... Sim, mas ela não é estéreo. Quer dizer, se ela copular com outro, ela vai botar o... Eles esperem que copule até com o macho transgênico. Porque eles estão soltando milhões e milhões e milhões, então... Mas pode ser que não aconteça. Mas pode ser que não aconteça. Então, tem tanto. Pode ser, pode ser, pode ser. Nessa coisa de números gigantescos... Embora seja democrática a doença. Eu fico imaginando uma mosquita dessas, numa área extremamente adensada, pobre, com um grande número de suscetíveis, que é a nossa região mais periférica. Muitos imóveis condensados numa área restrita. A transmissão, quando normalmente acontece nesses locais, como Vila Esperança, áreas mais periférica, o próprio Jardim Florença, ela é muito rápida. É por causa do adensamento populacional. Ela é muito rápida. A questão é... A questão aqui, aqui você fala, mas aqui é uma casa, aqui é outra colar. O adensamento populacional é o problema. Agora, você imagina o estrago, mais esse vetor num local onde a gente tem dificuldade de controlar. O que nós esperamos com isso? O que vocês acham que vai acontecer? Então, eu acho que o grande foco que o brasileiro tem que colocar é no seguinte, não é nas high tech, as high technologies, as tecnologias altas, elevadas, são as baixas tecnologias. É o bolo de fubá. Oswaldo Cruz, há 100 anos atrás, resolveu... Oswaldo Cruz era um gênio. Ele entrou na faculdade de medicina com 15 anos de idade. Foi para a França, estudou no Instituto Pasteur, voltou para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. O presidente foi lá e pediu, resolve a febre amarela que o Aedes aegypti está matando o brasileiro. Ele falou, resolvo. Com três, quatro medidas simples. Protege o cara que está doente para não ser picado. Faz o controle dos mosquitos em todas as casas. Entra em todas as casas. Deu quase uma guerra civil, mas ele resolveu. Então, eu disse já isso daí. Oswaldo Cruz deve estar virando na tumba, tadinho. Fala, faz 100 anos que eu ensinei o brasileiro como resolver o Aedes aegypti e as epidemias. Como resolver para 2015 não termos epidemias. E agora o pessoal sonhando com altas tecnologias. Não, faz o arroz com feijão. E não seguras. E não seguras. Ignorantes. Mas isso daí é aquela coisa da busca do mundo mágico, que você tem sido uma pílula que vai curar de tudo. Parece que um pouco isso, pelo que vocês estão falando, é mais ou menos isso. Você busca uma pílula mágica que vai resolver o problema. Que no desespero você vai fazer. Porque as coisas tradicionais, que é o que sempre deram certo, que é você ter o vigilante, como vocês estão falando, e tirar a água. E uma pergunta que eu queria falar. E aquela coisa de jogar aquela fumaça, não resolve? A fumaça, isso é feito junto, né? Isso é feito junto, Alvando. Isso não funciona ou funciona em parte? Então, isso deve ser ou deveria ser complementar. Complementar as ações de remoção de criador. Agora, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. E tem resistência também do inseto aí. E tem várias variáveis aí. A resistência do mosquito. Você pode sim ter... Daqui a pouco ele está com o lezinho pegando. Você tem... Dependendo de... Primeiro, você não vai entrar em todos os imóveis. O quanto que isso impacta. O fumacê? Você pode causar um rearranjo da população de mosquito ali, que a gente não tem a mínima ideia de como... Nem onde ele está localizado, quanto mais qual é a dinâmica dele ali. Você pode ter efeito colateral em algumas pessoas, porque a suscetibilidade ao inseto varia. Sem dúvida. Então, ela é usada, ela é uma estratégia. Mas não é uma boa estratégia. Mas não deve ser a única e não deve ser a primeira. E acho que nem a última. E se as demais não funcionarem, essa certamente vai atrapalhar, não vai ajudar. É. Acontece o seguinte, Marcos. O Aedes aegypti está dentro do armário embutido, do guarda-roupa, do quarto, debaixo da pia da cozinha. E quando o caminhão da prefeitura, a picape da prefeitura passa fazendo aquela fumaça, você nunca vai ver aquela névoa de inseto. Você vai entrar dentro do armário embutido, lá no quarto, debaixo da cama, debaixo da pia da cozinha. Então, você tem uma arma com uma munição e você não atinge o bandido. Então, não faça isso. É desperdício de dinheiro, de tempo, de equipe. Quando a gente fala de aplicação química. Contaminação ambiental. A gente está restringindo, ou eu estou pelo menos focando numa aplicação domiciliar. Não essa do caminhão que foi feita. Entra domiciliar, você fala dentro de casa. Sim. Entrar dentro de uma casa e ela... Eu recebi a semana retrasada. Você não entra, você direciona pela janela e pela porta para o interior. Você não entra no... Aí também percebe. Mas você prepara. Você... A dinâmica é assim. Você vai na casa, conversa com o morador, abre o guarda-roupa, levanta a lençol, puxa a cortina. Tudo isso chama preparo da casa. Entendi. E aí você joga pela janela. Isso tem uma grande variabilidade, óbvio. Nem todo mundo entende adequadamente. E aí sim você entra no quintal, faz a área pere domiciliar, direciona em cada janela, em cada porta, abre e direciona para a área interna. A aplicação do fumacê desse caminhão, óbvio que a eficácia dela... Esse de rua, esse é equivocado. É. Total. A eficácia dela comparada à domiciliar. E a própria domiciliar depende do preparo do imóvel e depende do quanto eu tirei de criadouro também. Ah, sim. Sem dúvida. Embora tenha sido feito, está sendo feito o regulamento, que eu recebi lá um... Eu estava em casa e recebi um aviso que ia passar o fumacê e tal. Caminhão na rua. Deixar tudo aberto e... O caminhão. Só guardar as pessoas doentes e crianças no lugar fechado. O caminhão, o caminhão não. A aplicação domiciliar. Fumacê. Estava lá dizendo o fumacê, que ia ser aplicado na rua. É, não é Campinas. São Cervos. Não, aqui. Campinas. Campinas. Eu moro no Parque das Flores. Na época da... Não, não. Faz duas semanas atrás. Colocado no portão da minha casa. Não. Bom, é a vigilância e da prefeitura. Não, não. Não sei se foi aplicado. É a aplicação, mas é a domiciliar. Não estamos usando esse caminhão fumacê desde... Foi utilizado em abril, sim. Abril, maio. Que bom, mas foi agora recente que eu... Sim, foi utilizado. Não, mas não... Continua-se fazendo aplicações químicas, mas a domiciliar. Não, mas tanto é que dizia para eu... Para eu deixar tudo aberto a casa. E guardar as pessoas doentes ou tal num outro imóvel. Então isso, para mim, significa fumacê. Não, não. E era um caminhão passando na rua a informação que tinha nesse panfletinho. Não, não. Então é uma informação equivocada, porque a gente não está usando essa estratégia... A gente tem que usar um panfleto antigo para... É, mas está errado. É uma orientação errada. Vamos. É uma estratégia. É uma estratégia, mas eu... Pelo que dá para entender, quer dizer... Agora, eu queria chamar a atenção de uma coisa, que assim, só complementando o que o Fernando falou, dificilmente a gente vai se livrar da dengue. Por quê? Você pega a Singapura. Eu acho que isso é interessante a gente falar. Você pega a Singapura. Eu acho que o governo tem todo o caso. A dengue quem não tem, terá. Quem não tem, terá. Singapura, como o Fernando fala, junto com o Cuba, mas Singapura, além disso, tem dinheiro. Tem uma condição de baixar uma densidade de vetor a tal ponto que eles passaram vários anos, um bom tempo, acho que o Fernando... Sem dengue. Conclusão, aumentou o número de suscetíveis. Agora eles estão a prêmio. Agora eles estão a prêmio. É, agora eles estão com dengue de novo. Eu já fui avisado que o nosso tempo acabou, então eu vou dar, sim, 30 segundos para cada um finalizar aqui e vou começar com o Juan. Tá bom. Finaliza. Eu acho que quando a gente fala que dengue não é... Dengue tem que ser uma responsabilidade compartilhada, é verdade. Eu acho que a história do poder público... O poder público deve direcionar, deve educar, deve informar e deve ser muito transparente sobre o que está acontecendo, inclusive prestar contas sobre o que está usando e por que está usando. Eu acho que isso é importante. Agora, é preciso esse apoio da população, entendeu? De todos os segmentos. E hoje nós temos mais facilidade de entrar numa área periférica, pobre, onde o morador abre a porta e fala, pois não, entre, do que cidade universitária, mansões do Taquarau e bairros nobres. Isso é muito complicado. O estudante que está se formando agora, privilegiadamente, numa Unicamp, não se importa com isso. Na república onde ele mora, há criadores e a entrada não é muitas vezes autorizada por ele próprio. Então, primeiro, se o Brasil não disser, queremos controlar ou acabar com a dengue, se o Estado não disser isso, se as prefeituras de fato não colocarem isso como esta é a prioridade de fato e meta, aí talvez a população entenda a firmeza do outro lado e fale, bom, então eu tenho, porque se eu não colaborar, eu também vou ser punida. Talvez a gente comece a ver uma luz no fundo do túnel, não para não ter dengue, mas talvez para não ter epidemia, dengue grave com internação e óbito. Muito bem. Carlos Fernando. O meu recado, eu acho que eu queria deixar um recado bem claro para prefeitos, secretários de saúde e quem usa o dinheiro público para essas medidas, essas estratégias. Ministério da Saúde. A questão da dengue, o Ovando tocou num ponto muito bom. Quem é que não quer dengue? As pessoas não estão muito preocupadas. Se você for numa favela e perguntar, olha, qual é a prioridade sua em não ter dengue? Está lá entre a vigésima, a trigésima, a pessoa tem outras 10, 15 prioridades antes. Mas para o governante, o governante não quer uma epidemia de dengue no seu município. Com certeza. Então a primeira pergunta é, quem quer ou quem não quer a dengue? É você, secretário de saúde, é você, prefeito, é você, governador e é você, ministro. Tá bom. É isso que funciona em Cuba e Singapura. O governo falou, eu não quero dengue aqui. Eu não quero dengue. Eu quero ser modelo e quero ser exemplo nas Nações Unidas, na Organização Mundial de Saúde e assim eles conseguem de cima para baixo. Essa é a primeira coisa. Uma vez decidido isso, volto a falar. É que nem o bolinho de fubá, receita caseira, doméstica, de tecnologia simples. Não busque as coisas malucas, não precisa. Raios laser ou pílulas excepcionais. O simples está mais do que provado que funciona. Mantenha a sua equipe bem, trabalhando, treinado, trabalhando. Mostra para a população que é você que não quer que ela tenha dengue. Fala, você não está preocupado em ter dengue? Mas eu estou preocupado em que você não tenha dengue. Deixa eu entrar na sua casa. Vou deixar um bilhete na sua porta. Vou voltar aí. Vou voltar às vezes até você deixar eu cobrir a sua caixa d'água e fechar. Então acho que esse trabalhinho. E muita sorte, porque conforme um município vai trabalhando bem, trabalhando bem, trabalhando bem, vai tendo pouca dengue, ele vai ficando mais fragilizado e mais susceptível para ter uma boa dengue. É cruel. É cruel. Ela tem essa coisa da crueldade. Essa é a minha mensagem. Dentro desse leque de opções, eu acho que a pior delas é submeter a população como cobaia de uma tecnologia ainda não segura. Não tem estudo básico nenhum. Então acho que ficaria um alerta muito claro para o prefeito, como o Fernando falou, para as autoridades que têm essa preocupação com a saúde das pessoas de não incorporar um risco a mais no processo em vez de tentar resolver. Bom, eu queria agradecer imensamente a vocês, ao Vanto Provate, que é coordenador de Dengue da região Norte de Campinas, ao Carlos Fernando Andrade, que é professor do Instituto de Biologia da Unicamp, a Zé Maria Guzmão Ferraz, ex-prescurador da Embrapa, CTN Bio e agora da UFSCar, dessa aula que vocês deram. E deixar um alerta para as cidades, para os gestores públicos, para a população em geral, quer dizer, pegando um pouquinho do que o Fernando disse, que é sempre o bolo de fubá, não deixar criar douro, limpar, aquela coisa simples. Lembrando a alerta do Zé Maria, essa coisa do risco de uma tecnologia, podemos chamar que essa mosca é uma tecnologia não inteiramente conhecida, não sabemos o que vai dar. E lembrar aqui do esforço do Ovando, na busca deles e do grupo deles, para que não tenhamos de novo uma grande epidemia, mais fácil que vocês apresentaram, às vezes essas epidemias são inevitáveis. Infelizmente, então nós temos que ter um sistema de saúde pronto e apto para poder atender essa população. Não o que aconteceu recentemente, que era uma coisa de gente em todos os lugares. Obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzadas. Obrigado a vocês.